A gente está aqui no encontro de Ibirama e olha só essa máquina. Dá uma olhadinha nisso aqui, aqui de Ibirama. Sensacional esse brinquedo aqui. Banderinha do Brasil. Vou pegar um espacinho aqui, senão a gente não consegue mostrar o bichão todo. Olha aqui, sensacional esse caminhão militar aqui. Encontro de Ibirama, Santa Catarina, cervejaria aqui, Handwerg. Muito bacana, sensacional. Tem um jipinho aqui também para quem curte. Esse chifrolé aqui. Bonito demais, hein? Sensacional. Dá uma olhadinha aqui por dentro. E ainda vem para quem curte uma lambreta. Olha só a perfeição desse carro. Só para encerrar o jipzinho aqui. Você está também de trás aqui. Vamos lá, vamos lá.